Vamos falar sobre saúde. Um dos sinais de que as coisas não vão muito bem são as constantes dores nas pernas. Já sentiu aquela dor que incomoda? Varizes são veias tortuosas, dilatadas e insuficientes. É mais comum que as varizes afetem as pernas e os pés. Vamos entender melhor sobre as complicações das varizes e como prevenir com o angiologista Dr. Ricardo Morales. Ele iniciou os estudos de medicina em Lima, no Peru. Tem especialização em cirurgia vascular e angiologia na Alemanha. E é pós-graduado na Universidade de Amsterdã, na Holanda. Bem-vindo, bom dia. Obrigada pela presença aqui no Sergipe Noir na TV Atalaia. Bom dia, Tamirice. Obrigado à produção e a você pelo convite feito para o programa. Estou aqui para responder as perguntas que me foram feitas. A gente que agradece. Olha, um sinal principalmente ocorre bastante com as mulheres que usam salto, que passam muito tempo em pé, ou até mesmo bastante tempo também sentadas ou sentados, porque os homens têm varizes também, mas em menor proporção, é a reclamação sobre dores nas pernas. O que significa a dor nas pernas, quando o assunto é varizes? Bem, o consultório está sempre sendo frequentado por pacientes que têm dores nas pernas. É claro que nem sempre é um problema circulatório, nem sempre é um problema vascular. Dores nas pernas podem ser provocados por um problema muscular, por alguém que faz algum exercício fora do normal ou esforça demais. Pode ser provocado por um problema articular, pode ser artrite, artrose, problemas reumatológicos. E pode ser provocado também por um problema de coluna, por um pinçamento de nervo, que vai levar ao paciente a sentir dores nas pernas e sentir durmências e sentir queimor nas pernas. E é claro, evidente, que as dores nas pernas podem ser provocadas pelas varizes, pela má circulação. Então, resta a gente, na hora da entrevista, na hora da consulta, direcionar o nosso raciocínio para esclarecer o motivo dessas dores nas pernas. Existem vários tipos de varizes. A gente, inclusive, tem ilustrações para mostrar como as varizes podem evoluir. Tem os vasos, os mais roxinhos, tem aquelas varizes que já começam a brotar como se fossem sair mesmo, começam a formar ondulações. Explica para a gente quais são os tipos de varizes. Bom, inicialmente temos as varizes primárias e as varizes secundárias. As varizes primárias, elas são provocadas desde a nascença, digamos assim, de um problema hereditário. E aí, ao longo do tempo, vão aparecendo as varizes e vão se desenvolvendo. E tem as varizes secundárias provocadas por um problema maior, por um problema de saúde, por exemplo, a trombose. Numa fase posterior, a trombose provoca varizes secundárias. As varizes primárias, elas podem ser microvarizes, aquelas bem pequenininhas, aquelas microvarizes que são uma fragilidade de capilar sanguíneo na realidade e que tem a maior queixa na realidade estética. É o que mais incomoda os pacientes jovens cruzarem as pernas e ver aquelas microvarizes que não são nada agradáveis. Essas são as microvarizes e o tratamento específico são as aplicações, tanto a aplicação convencional como o medicamento ou a aplicação a laser também. E tem as varizes, aquelas grossas, aquelas bem volumosas. Inclusive, tem aqui imagens, olha, o nosso cinegrafista Fabinho pode focar aqui. Seria ótimo. Nesse caso aqui, o Dr. Ricardo trouxe para mostrar para a gente, já é um caso bem, olha aqui. É o caso de varizes bem acentuado, né? Essas varizes são bem volumosas e elas provocam muita dor, muito cansaço nas pernas. E nesse caso específico, o tratamento é cirúrgico. Aí teríamos que fazer a cirurgia. Pode ser convencional ou pode ser a laser. Agora, para chegar a um ponto assim com ondulações tão graves, digamos assim, esses vazinhos, eles evoluem tornando-se esses casos mais graves? Exatamente. É isso que a gente chama sempre a atenção no dia da consulta. É para o paciente não deixar evoluir ao ponto de precisar ter que operar. Porque quando elas aparecem no começo, elas são varizes um pouquinho tortuosas, mas elas não estão puladas, digamos assim. Elas estão... dá para tirar muito bem com aplicações. Então, nessa fase inicial, vale a pena a gente fazer o tratamento de aplicações, porque a gente evita uma cirurgia posterior. Então, seria interessante, assim, paciente que está começando a ter os sintomas, e sabe que é um problema hereditário, a mãe, o pai, o tio, a avó, tem problema de varizes. Então, vai no consultório e trata para evitar chegar ao ponto dessa imagem, dessa fotografia, porque aí é só cirúrgico mesmo. Aqui em Sergipe, como é o tratamento oferecido? Tanto cirúrgico, como também o tratamento para os vasinhos, né? Que são as aplicações convencionais. Certo. As microvarizes, a gente, como eu disse, a gente faz o tratamento a base de escleroterapia, que é umas injeções que a gente faz e o vaso, o microvaso, desaparece instantaneamente, desaparece na hora. Então, o tratamento, assim, tem um resultado muito bom. As varizes mais grossas, aqui em Aracaju, nós tratamos... Eu estive no último congresso na Alemanha. O nosso método de tratamento aqui em Aracaju não difere em nada do tratamento europeu. Nós temos a cirurgia convencional, que lá na Europa praticamente não se faz mais, e temos a cirurgia a laser. Essa cirurgia a laser é muito menos agressiva, menos dolorosa. A gente não corta, na realidade, só faz punção. Tem umas imagens também, mostrando um videozinho, mostrando que não há incisão nenhuma, não há corte nenhuma. Então, o resultado estético é excelente, porque não tem corte, não tem incisão, não tem possibilidade de queloide, de cicatrizes, de hematomas, possibilidade de sangramento, hemorragia, infecções, inflamações. Tudo isso se evita numa cirurgia laser. Então, a gente não corta e introduz uma fibra ótica dentro da veia que vai fazer o trabalho. Na realidade, ela vai provocar, por altas temperaturas, o fechamento do vaso. Mesmo ele sendo calibroso, mesmo ele sendo um vaso grande, esse vaso vai se fechar. Eu não vou precisar arrancar, como na cirurgia convencional, mas o vaso vai ficar lá dentro do organismo, mas completamente murcho. Com o tempo, o próprio organismo se encarrega de absorver isso aí. Existe uma síndrome da... Síndrome... Da classe econômica. Isso, da classe econômica. O que será isso? É bem interessante. Síndrome da classe econômica foi descrito pela primeira vez por um cirurgião vascular inglês. Uma paciente entrou em Sydney, num avião, com um voo direto para Londres. 23 horas de voo. Essa paciente entrou com as varícias nas pernas, normal, caminhando. Durante a viagem, ela desenvolveu uma trombose venosa, que é a formação de coágulos dentro da veia. E antes de chegar a Londres, esse coágulo se desprendeu, se soltou da corrente sanguínea e foi parar no pulmão, provocando uma embolia pulmonar, que no caso dela, foi fatal. Resultado, a paciente entrou no avião, em Sydney, viva, chegou em Londres, morta, por conta de uma embolia pulmonar. Esse primeiro caso descrito por esse cirurgião vascular, inglês, é nada mais do que a paciente que tem riscos de provocar trombose, que são anticoncepcionais, tratamento de reposição hormonal, presença de varícias, pela falta de movimentação, provoca a formação de um coágulo dentro da veia. Esse coágulo forma trombose, que poderá ser, através da circulação, ir para o pulmão e provocar embolia pulmonar. Nossa, realmente fatal mesmo. Por isso que é tão importante tratar, prevenir, fazer atividade física para melhorar a circulação sanguínea e se alimentar muito bem. Dr. Ricardo Morales, muito obrigada por sua participação aqui. Foi um prazer. Muito sucesso. Obrigado. Obrigada. Bom dia.